Mediunidade é uma habilidade humana. Está em todas as criaturas e é investigada por diferentes culturas. Diante dessa diversidade de compreensões, no movimento espírita há todo um esforço de orientação no sentido da prática da mediunidade com Jesus e Kardec. A referência basilar, afinal, é a obra do Codificador. O livro dos médiuns, o mais completo tratado sobre mediunidade, funciona como roteiro seguro nesse sentido. A área da mediunidade é uma das mais tradicionais do nosso movimento por conta da própria contribuição da prática mediúnica para o surgimento do Espiritismo. Foi o fenômeno mediúnico que atraiu a atenção de Kardec. Foi a prática mediúnica que garantiu as informações fundamentais ao Codificador. É a mediunidade quem mobilizou muitas das experiências pioneiras do movimento espírita. Foi a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, quem apresentou o Espiritismo a tantas pessoas. Como isso tem sido manejado no tempo presente? Quais orientações e atividades têm sido multiplicadas no sentido da prática da mediunidade com Jesus? O desafio da atividade mediúnica com Jesus é o tema do nosso episódio de hoje que começa agora. Vamos juntos? A mediunidade com Jesus vai perpassar por conduta-proba, bons pensamentos, pensamentos que mantenham a sintonia com o belo, mantenham a sintonia com o bom, evitando que o nosso comportamento também não guarde coerência com o pensamento. Então, às vezes, a gente está na casa espírita e a gente sorri para Beltrano, abraça-se Cicrano, mas no pensamento diz assim, mas como fulano de tal é isso? Então, mediunidade com Jesus é mediunidade de vivência da doutrina espírita. É impossível ter essa mediunidade com Jesus e você ter uma vida diferente sob pena de cairmos numa advertência de Kardec, que é o cuidado, quando ele trata da brandura, o cuidado da aparência. Não adianta sermos aparentemente brandos na casa espírita e déspotas domésticos no lar. É necessário que a nossa vivência seja real e não uma vivência de aparência. Então, mediunidade com Jesus não é mediunidade onde só os bons espíritos estão se comunicando na reunião mediúnica, porque eles já são bons. Mas, se a mediunidade é com Jesus, o médium também precisa ser bom e não só o espírito que se comunica por ele. Então, mediunidade com Jesus é mudança de fato, de pensamento, de atos, de palavras. A mediunidade nós exercemos ela 24 horas, 7 dias por semana. Ainda existem muitos grupos, trabalhos que restringem a mediunidade de 8 às 21 e 30 naquela atividade. Ali a pessoa vai, se comporta de forma correta, se entrega e depois disso não tem mais aquele equilíbrio, aquele cuidado. Então, seja no processo contínuo de formação, então todo mês praticamente, dois meses varia conforme o ano, agora na pandemia a gente está voltando com presencial, a gente tem um ponto de encontro onde a gente traz esses temas e aí a gente abre a todas as casas, todos os coordenadores de área e trabalhadores da área da mediunidade. Então, isso é um processo que já vem há anos sendo fomentado, a gente nem precisa mais às vezes fazer convite, marca data, as pessoas aparecem. E aí está sempre trazendo esse tema à tona. Em relação à juventude, por exemplo, a gente tem criado o estudo do MEP, por exemplo, específico para o jovem, tem virtual, tem presencial. E a gente tem percebido, especialmente nos eventos como a COGEDEF e outros, que a juventude tem sido muito impactada, o jovem do modo geral. Ou seja, pelo nome de unidade em desequilíbrio, a gente quando leva para o atendimento fraterno, é muito comum as pessoas demonstrarem ali a inconstância da sensibilidade mediúnica. E a gente tem trazido, conversado com o próprio Jacobus, que é um trabalho sendo já executado aí, de estudar, analisar essa perspectiva da juventude, da mediunidade. E também orientando as casas, porque ainda existem trabalhos de pessoas que, por serem médias a vida inteira, por terem um grupo já há 50 anos, 100 anos, que não precisam estudar. Mas a gente ainda vê a necessidade de trazer, tirar essas pessoas desse marasmo, desse momento ali de estabilidade. E nesse contexto, as pessoas não podendo fazer esse trabalho na pandemia, a gente fomentou alguns estudos, criamos várias salas virtuais e orientações para as pessoas estudarem a mediunidade. E muita gente descobriu a mediunidade espírita, sobre a perspectiva espírita nesse período. E no retorno, a maioria das casas estão retornando num formato diferente, numa condição diferente e numa abordagem também diferenciada. Então, e assim, todo encontro que a gente faz, onde o tema trata a mediunidade, seja para público geral, ou seja, para público específico da doutrina espírita, é sempre um tema que desperta muita atenção. É, nós atendemos ao Estado, nós temos o nosso encontro estadual. Além do encontro estadual, nós temos os encontros nas regiões, em que o grupo, a equipe do setor do serviço de mediunidade, ele vai, então, atendendo a partir das demandas. Além disso, as lives que também acontecem. A gente tem contado muito com o Jacobson, a gente tem orientado muito o estudo que a federação faz às terças-feiras com o Jacobson. Então, a nossa, digamos assim, a nossa ação é justamente essa. Agora, como você falou, nós temos uma diversidade de atendimento no Rio de Janeiro. E a gente respeita, não é que são também formas que nos encaminham para Deus, mas a federativa tem todo um trabalho. Então, esse trabalho, então, ele está voltado para esta orientação, não só o trabalho da orientação ao centro espírita, mas essa é realmente a base, né? Os encontros regionais, as conversas, as rodas de conversa que acontecem. Excelente. Então, dessa forma. Nós estamos tentando levar essa prática da mediunidade dentro de uma visão justamente do documento, do orientação ao centro espírita, do plano de trabalho, para que essas atividades mediúnicas dentro das casas, elas possam ter uma conduta mais unificada. Sim. As casas, elas procuram criar a sua metodologia de trabalho, a sua forma de levar, de conduzir as reuniões mediúnicas. E a federativa estadual, ela tem um papel de procurar fazer com que as ramificações, né? Elas não vão tanto para um lado e nem tanto para o outro, mas elas convejam um pouco para o centro, né? Para que a prática da mediunidade dentro das casas, ela seja feita realmente para valorizar o ser integral. Essa valorização do médium como um espírito eterno, né? Um espírito imortal que precisa trabalhar, veio com essa mediunidade, com esse dom, pode ser dessa forma, né? Mas olhando para ele como esse ser integral que precisa ser olhado, trabalhado e cuidado, né? Então, a federativa, ele tem esse papel e essa, essa, com as atividades de formação, de capacitação, né? De trazer esse médium para dentro dessa orientação que a gente precisa sempre estar puxando para que essas ramificações, elas não atrapalhem o trabalho. Mediunidade, nós temos na Paraíba, o cuidado para sempre mantermos cursos de renovação de conhecimento. Já levamos até o nosso trovão para lá, né? Eu chamo de trovão na brincadeira, mas... Sim, na potência da fala. O Jacobson, o Trovão, o coordenador nacional. O nosso coordenador nacional na área da mediunidade. E mesmo antes dele, tínhamos sempre o cuidado. Foi ali Carlos Schubert, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Alberto Almeida. Esse pessoal sempre fez alguns seminários, algumas atividades voltadas para a área da mediunidade e outros. e, no nosso caso, na própria federação, nós temos o cuidado de ter cursos periodicamente a fim de que os médiums estejam sintonizados com o estudo e, assim, elaboramos uma proposta onde, naturalmente, a casa tem um campo experimental. Nós temos um grupo de estudos da mediunidade e, depois, um grupo de desenvolvimento. E, nesse grupo de desenvolvimento, nós estamos passando todas as etapas, MEP 1, MEP 2 e outros livros a respeito do assunto. E, para o movimento espírita, nós fazemos os cursos nas regiões espíritas nossas. Sempre, quando a região pede aquela temática, nós fazemos esses cursos de reciclagem apropriados para as áreas. É uma área... Não é uma área delicada, mas... Sim. Porque, hoje, você estuda e nós sabemos que está diferente daquela outra época que as pessoas chegavam, sentavam à mesa e iam desenvolver a mediunidade sem ter aprendido nada, sem saber de nada. Não. Hoje, só participa, depois dos estudos, depois do atendimento fraterno, depois do estudo sistematizado. Cria todo um processo de segurança para a participação da mediunidade. É uma área importante, a casa espírita precisa ter todo o conhecimento a respeito disso, a fim de que ela, a área, ajude na própria conscientização e na elaboração de trabalhadores conscientes para a casa espírita. Sim. Nós retornamos recentemente com alguns estudos do MEP, e dentro desses estudos, o que a gente sempre orienta com base também no OCE é para que as pautas que sejam colocadas no estudo da mediúnica também sejam relacionadas ao Evangelho de Jesus. Porque não adianta nada queremos somente fenômenos. E cada vez mais está sendo mais importante você entender o Evangelho, o significado de cada mensagem do que o fenômeno por si só. Então, hoje, buscamos orientar que esses estudos sejam pautados no Evangelho de Jesus e que sejam colocados como, de fato, doutrinadores, mas não só fenomenal, algo assim, não encontrei a palavra, mas que não seja somente isso, mas seja, de fato, principalmente, pautado no Evangelho de Jesus e na doutrina para que se afaste esses fenômenos que muitas vezes mistificam a doutrina espírita e afastam pessoas que poderiam ficar. Que não seja algo fenomênico. Fenomênico, é isso. Tiago, não é de hoje a atividade mediúnica, o desenvolvimento das estruturas da atividade mediúnica. Nós temos um trabalho interno, experimental, há muitos anos. É uma reunião bem consolidada. Inclusive, ela está sendo registrada, está sendo feito um registro dessa reunião pelo nosso irmão Assis Pereira, esposo de Sandra Borba, que todo mundo conhece lá no Rio Grande do Norte. Sim, conhecemos. E é um trabalho muito sério, né? Então, esse é o trabalho de sustentação que a gente leva para o Centro Espírita, nas formações, seminários, a gente investe muito nisso. Volto a dizer, a dificuldade de você levar essa mensagem são aos centros que insistem no modelo que eles, as lideranças desse grupo, digamos assim, insistem e acham que é, digamos assim, proveitoso para quem está procurando o centro. Mas que, na verdade, confunde um pouco a cabeça porque inverte os valores. Traz a mediunidade como se ela fosse algo a mais do que a própria concepção da transformação do ser, que é o que é mais importante na doutrina espírita. Autoconhecimento e transformação do homem. Então, mas nós não estamos parados em relação a esse público. Nós temos pensado algumas ações, nós vamos, inclusive, aos centros espiritualistas. Participamos, observamos tudo sem nenhuma, digamos assim, barreira, pelo menos de nossa parte, em relação a eles. Aceitamos os convites, os diretores, as pessoas mais antigas que trabalham na área, respeitando muito como a casa trabalha. Mas, temos pensado algumas ações em que você faz um encontro, você convida essas casas, você traz o conteúdo, um direcionamento, porque nada é imposto, e elas têm participado. Ou seja, o fato da diretoria, digamos assim, da diretoria executiva da FERN, ela ir ao encontro do centro, que não é adesio, que não tem essas estruturas como nós propomos, está fazendo com que essas pessoas venham também para as nossas formações, para os nossos seminários, mesmo ela sabendo que ela é uma peça que destoa do coletivo. e isso está sendo um momento muito bacana para a gente, porque a gente espera que com o tempo algumas daquelas pessoas, elas acordem e busquem uma orientação mais segura. Então, nós temos que entender a mediunidade como uma oportunidade que o Espírito tem de se desenvolver e de crescer. Então, isso a gente tem levado nos nossos esclarecimentos, nas nossas oficinas, nas nossas formações, de que o médium, o trabalhador da casa, todos são médiums, que não só é médium quem está na reunião mediúnica. Lógico, quem está lá tem sua mediunidade ostensiva, tem outros que não tem, estão no apoio, tem outros que estão dialogando, que estão dirigindo a reunião, mas que todos os trabalhadores da casa, eles são médiums. Então, por isso, hoje, nós temos o estudo regular do livro dos médiums, não livros dos médiums como um manual às vezes, como as pessoas entendem como um manual, mas como um tratado filosófico que nos diz, eu sou espírito e eu preciso entender que aquilo que ali está dentro do livro dos médiums serve para mim, serve para o outro, serve para todos. Então, a gente tem procurado desmistificar a mediunidade, trazendo isso para uma coisa natural, porque muitas vezes, quando a gente chega em uma casa espírita, tem aquele médium principal, e isso não existe, a gente sabe que isso não existe, não é? E aquelas pessoas têm uma série de seguidores, de pessoas que o endeusam, e ele acredita de fato que é um Deus, não é? E passa pelo processo de fascinação toda. Então, nós temos procurado mostrar às pessoas, por exemplo, uma grande quantidade de hospitais espirituais em que os centros espíritas estão se transformando e a gente leva através do estudo da mediunidade e o conhecimento das pessoas que nós precisamos curar o espírito imortal para que o corpo se cure. E esse é o papel da nossa equipe da área de estudo da mediunidade que a gente tem levado a todas as casas de mostrando, orientando quanto a reunião mediúnica, a formação do trabalhador da reunião mediúnica, a reciclagem do trabalhador, não é? Então, a gente tem procurado mostrar a eles que não é simplesmente ir para uma reunião mediúnica e sentar lá e dar uma comunicação ou dialogar com a entidade espiritual. É algo muito mais profundo. E ainda mostramos a eles que todas as áreas, a reunião mediúnica de uma casa conforme a orientação espiritual depende da atividade de todas as áreas da casa espírita, ou seja, toda a atividade da casa espírita interfere na reunião mediúnica. Então, por isso que nós cobramos que o trabalhador da reunião mediúnica desenvolva outras atividades na casa para que ele possa se apropriar da importância da mediunidade como um todo e desenvolver essa mediunidade com qualidade. Então, a gente tem levado várias formações para o movimento espírita. Em todas as regiões do Estado estamos levando essas formações e dentro da nossa casa desenvolvendo também o trabalho do estudo das obras sobre mediunidade, o estudo da mediunidade, o MEP1, MEP2, as reuniões práticas da prática mediúnica e o estudo regular do livro dos médicos. Isso tem sido uma preocupação nossa. Como estão as experiências da área da mediunidade por aí? Estudo e prática estão funcionando de forma aliada? Conta pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de passar esse vídeo adiante, de reunir os seus amigos, companheiros de Ideal Espírita para conversar sobre essa frente de trabalho. Reveja todos os episódios de orientação ao Centro Espírita no canal da FEB TV no YouTube e no site oce.febtv.com.br onde você também encontra a íntegra desse documento orientador. Nos vemos na próxima semana. Até lá! Tanto mar 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 Pois nada se para O que é o que é o que é?